Pessoal, eu devo um esclarecimento por uma declaração que eu dei ontem numa entrevista para a Band News. Vamos lá, antes de mais nada, o meu agradecimento a todos pela gigantesca mobilização e solidariedade em favor do povo gaúcho. E esclarecer, em nenhum momento eu tive a menor intenção de inibir ou desprezar as inúmeras doações que o Brasil e o mundo estão fazendo para ajudar o nosso Rio Grande nessa reconstrução. São todas as doações muito importantes e bem-vindas. Eu peço que entendam, entre tantas preocupações que a tragédia nos traz, está também a situação dos nossos pequenos comerciantes. Aqueles que tinham uma lojinha, um pequeno armazém, um bazar e que perderam tudo. E também daqueles que não perderam, mas que viram a sua atividade despencar por conta da situação que a gente está vivendo aqui no nosso estado. Ao falar sobre essa situação, eu acabei misturando com a questão das doações. O impacto nos comércios locais vai ser preocupação para um outro momento e não durante essa onda de solidariedade que está nos abraçando. O nosso desafio, enquanto governo, é o de lidar com essa complexa logística com relação às inúmeras doações que não param de chegar, fazendo com que elas cheguem, de fato, a quem mais precisa. E também é de encontrar mecanismos para ajudar os comerciantes locais a se reerguerem. Por favor, compreendam. As últimas semanas têm sido brutais para todos nós e ninguém está livre de errar. Portanto, o meu mais sincero pedido de desculpas pela confusão que possa ter causado no entendimento de algumas pessoas. Eu quero desejar a todos vocês um bom dia e que vamos focar no que mais importa, que é ajudar o Rio Grande do Sul a se reconstruir o mais rápido possível. Valeu!